Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam-se um registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença, posiciona a digital no meleitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposições desta comissão. Matéria recebida e designação do relator. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 5.475, de 2018, segundo turno, do qual designa como relatora a deputada Andréia de Jesus. Deixa eu só registrar a presença, um minutinho, por favor, que não está dando aqui. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições desta comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Marquinhos Lemos. O deputado que subscreve requer de vossa senhoria nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada a visita à ocupação Chico Rei, no município de Ouro Preto, para verificar a situação do movimento junto às autoridades locais, objetivando a conciliação para a solução do conflito. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira. A deputada que subscreve requer de vossa excelência no artigo 100 do regimento interno que seja realizada a audiência pública para debater as reiteradas violações de direitos humanos da população atingida pela monocultura do eucalipto no Vale do Jequitonha, bem como os conflitos socioambientais e impactos negativos do plantio de eucalipto no semiárido mineiro. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para a leitura de requerimento de minha autoria para a deputada Andréa de Jesus. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos. A deputada subscreve deputada Leninha e doutor Jean Freire. Requer que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater a importância do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada... Obrigada, deputada Andréa, que é o presidente dessa comissão. Eu passo, então, para a leitura e colocar em aprovação requerimentos da minha autoria e da deputada Andréa de Jesus. Eu passo, então, a leitura e a condução para o deputado Betão. Requerimento das deputadas Leninha, Ana Paula Siqueira, Andréa Jesus e do deputado Andréa que, então, seja realizada audiência pública para debater as dificuldades atuais na assistência à saúde aos povos originários como direito humano básico e o papel do Estado em executar as políticas relacionadas a esse tema, tendo em visto óbitos de crianças indígenas de várias etnias de Minas Gerais. Os deputados e as deputadas que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Da deputada Leninha e deputada Andréa de Jesus, seja realizada audiência pública para debater o processo de regularização do território da comunidade pesqueira e vazanteira de Carabrava, localizado no município de Buritizeiro. Requer ainda que seja convidado, entre outros, representante da superintendência do patrimônio da União em Minas Gerais. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também da deputada Leninha e deputada Andréa de Jesus, requerimento seja encaminhado à Procuradoria-Geral do Ministério Público do Estado, pedido de providência para que a força-tarefa que ature nas diversas áreas relacionadas ao rompimento da barragem B1 da mina, córrego do Feijão, no município de Burbadinho, considere a inclusão do Rio de São Francisco em todas as ações de reparação pelos danos causados por esse rompimento. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Então, aprovado. Da deputada Leninha, deputada Andréa de Jesus, seja encaminhada à diretoria colegiada à Agência Nacional de Águas, pedido de informações sobre a outorga de água autorizada à empresa sul-americana de metais, para viabilizar a exploração de minério de ferro em diversos municípios do norte de Minas, tendo em vista que trata-se de região semiárida e que a população local já convive com o racionamento de água em períodos de seca. Os deputados e as deputadas concordam, permaneçam como se encontram. É aprovado. Da deputada Leninha, da deputada Andréa de Jesus, requerimento seja encaminhado ao Governo do Estado, pedido de providência para que seja suspenso o protocolo de intenção assinado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e a empresa sul-americana de metais, até que o objeto do licençamento seja informado, discutido e aprovado pela comunidade envolvida, conforme determina a Lei Federal nº 12.334 de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens, destinados à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ao temporário de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, e a Lei nº 23.291 de 2019, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragens. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. É aprovado. Requerimento da deputada Leninha, deputada Andréa de Jesus, que seja encaminhada à Diretoria de Licenciamento Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, pedido de informações sobre os termos do licenciamento firmado com a empresa Lotus, que pertence ao mesmo grupo da empresa sul-americana de metais, que já teve três processos de licenciamento negados. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. É aprovado. Também da deputada Leninha e deputada Andréa de Jesus, seja realizada visita à terra indígena Chacriabá, no município de São João das Missões, para verificar as violações de direitos humanos do território e o aumento dos conflitos, especialmente os relacionados ao acesso à água das aldeias Vargem Grande e Caraíbas. Requer ainda, seja convidado, entre outros, representando a sexta câmara de coordenação e revisão de populações indígenas e comunidades tradicionais do Ministério Público Federal. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Então, é aprovado. Da deputada Leninha e deputada Andréa de Jesus, seja realizada audiência pública no município de São João das Missões, para debater as violações de direitos humanos da terra indígena Chacriabá e o aumento dos conflitos, especialmente os relacionados ao acesso à água das aldeias Vargem Grande e Caraíbas. Requer ainda, seja convidado, entre outros, representando a sexta câmara de coordenação e revisão de populações indígenas e comunidades tradicionais do Ministério Público Federal. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também da deputada Leninha e deputada Andréa de Jesus, um requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providências para verificar a atuação dos servidores do Instituto Estadual de Florestas contra membros da comunidade Vazanteira Pau Preto, localizado no município de Matias Cardoso. Os deputados e as deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputada Leninha e deputada Andréa de Jesus, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDES, pedido de providências para destinação de recursos orçamentários no Plano Público Anual de Ação Governamental 2020-2023 e na Lei Orçamentária Anual, a LOA 2020, para garantir a efetiva atuação da Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Os deputados e as deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. As deputadas Leninha e Andréa de Jesus, é um requerimento que, se encaminhado ao Ministério Público Federal e à Defensoria Pública da União, pedido de providências para enviar esforços no acompanhamento do processo 2006-38-07-0052-25-4 do Tribunal Regional Federal, Primeira Região, Subseção Judiciária de Montes Claros, que teve decisão judicial emitida em 20 de 5 de 2019, em favor da empresa Aperan Inox América do Sul, homologando um repasso formal de 57.788 hectares de terras devolutas do Estado para a referida empresa, prejudicando as comunidades tradicionais e camponesas que utilizavam as terras para a reprodução de suas vidas econômica e social nos municípios de Capelinha, Veredinha, Turmalina, Minas Novas e Itamarandiba. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada Leninha e a deputada Andréa de Jesus, seja realizado visita à comunidade tradicional pesqueira e vazanteira de Canabrava, no município de Buritizeiro, para verificar a violação de direitos humanos frente às ameaças que a comunidade tem sofrido. Os deputados e as deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimentos. São todos os requerimentos aqui da deputada Leninha e da deputada Andréa de Jesus. Eu vou fazer a leitura de todos, para a gente aprovar. Se houver alguma discordância com alguns... Então, todos os requerimentos aqui são das deputadas Leninha e da deputada Andréa de Jesus. O requerimento seja realizado visita à comunidade tradicional cabeceira de Piabanha, no município de salto da divisa, para verificar violações de direitos humanos frente às ameaças que a comunidade tem sofrido. O requerimento seja encaminhado ao governo do Estado, pedido de providência para imediato fornecimento de energia elétrica na comunidade vazanteira da ilha de Pau de Légua, no município de Matias Cardoso, conforme denúncia apresentada na 39ª reunião extraordinária dessa comissão realizada em 26 de nove de 2019, destinada a debater os direitos humanos, territoriais e povos e comunidades tradicionais, de que a rede de energia elétrica passa por dentro do Parque Estadual da Mata Seca, mas não chega à comunidade prejudicando a segurança dos moradores. O requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providência para a liberação do trecho da estrada interditada pelo Instituto Estadual de Floresta, que passa por dentro do Parque Estadual da Mata Seca e dá acesso mais rápido da comunidade à cidade. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providência para proceder à regularização fundiária das comunidades tradicionais do Estado em cumprimento às leis 21.147.2014, que institui a política estadual para o desenvolvimento dos centavos dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais, e 11.020 de 93, que dispõe sobre as terras públicas devolutas estaduais. Outro requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providência para que a mesa de diálogo atue nas resoluções de conflitos das comunidades tradicionais geraizeiras atingidas pelo Parque Estadual de Grão-Mongol, Bosque, Bosquinha, Santa Rita, Cornélio, Tingui, Bocaina, que requerem a recategorização do parque para que seja resgatado e fortalecido o modo de vida dessas comunidades. Também o requerimento seja realizado à audiência pública para debater a criminalização dos movimentos sociais e a atuação do Estado no cumprimento de ordens judiciais de reintegração de posse. Também o requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, pedido de providências para suspensão de todos os processos de licenciamento ambiental referente às comunidades tradicionais no Estado que não tiveram respeitado seu direito a consulta livre, prévia e informada, conforme determina a Lei Federal nº 12.334, de 2019, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais. E a Lei nº 23.291, de 2019, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragens. Um requerimento também que seja encaminhado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providências para se proceder à atualização da capacidade hídrica e vazão dos corvos afluentes do Rio Pardo, de forma a coibir a emissão de outorgas incompatíveis com a realidade da região, conforme denúncia apresentada na 39ª reunião extraordinária desta comissão, realizada em 26 de novembro de 2019, destinada a debater direitos humanos, territoriais e povos e comunidades tradicionais. Também, das deputadas Lenin e André de Jesus, um requerimento que seja encaminhado à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais, do Ministério Público Federal, pedido de providência para imediato remanejamento das famílias do Machacali, da Aldeia Verde, do município de Ladainha, para outro território com condições satisfatórias de acesso à água, para o plantio e desetentação humana, conforme relato apresentado na 29ª reunião extraordinária desta comissão, realizada em 26 de novembro de 2019, destinada a debater os direitos humanos, territoriais e povos e comunidades tradicionais, na qual lideranças das famílias Machacali denunciam superlotação da aldeia, falta de espaço para o plantio de roças e falta de água e de alimentos. Então, todos esses requerimentos das deputadas Leninha e deputada Andréa Jesus, votadas em votação cada um de sua vez, pergunto aos deputados e deputadas, permaneçam como estão, então todos estão aprovados. Devolvo a palavra ao presidente da comissão, deputada Leninha. Obrigada, deputado Betão, obrigada mais uma vez os membros desta comissão, deputada Andréa de Jesus, deputado Bruno Engle e deputado Betão. Então, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada a todos e todas. Obrigada. 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 Obrigada.